O desembargador Alexandre de Vanenco tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina na tarde desta segunda-feira no auditório do Tribunal de Justiça do Estado. Em seu primeiro discurso, Alexandre demonstrou preocupação com o eleitor e pregou a necessidade de melhorar a acessibilidade ao voto, a redução de filas e o respeito à preferência legal. O desembargador também elencou como seus principais desafios na gestão o aumento de cursos de capacitação de mesários pela Escola do Judiciário, o auxílio ao MPSC na eleição estadual de conselheiros tutelares e as eleições municipais de 2024, que elegem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Alexandre de Vanenco foi vice-presidente e corregedor regional eleitoral e agora assume a presidência da corte no lugar do desembargador Leopoldo Augusto Brueggemann. Natural do município de Itajaí, Alexandre atuou como juiz substituto na comarca de Brusque e depois de São José. Como juiz de direito, passou pelas comarcas de Urubici, Orleans, Porto União, Curitibanos e Florianópolis. A nova gestão estará à frente do TRSC até o mês de março de 2024. O apoio às ações do Tribunal Regional Eleitoral, o julgamento dos processos judiciais, a preparação da eleição de 2024, o apoio ao Ministério Público de Santa Catarina no sentido de fazer as eleições dos conselheiros tutelares em todo o Estado de Santa Catarina, o que movimenta todo o cadastro da Justiça Eleitoral. E as ações da escola judicial eleitoral no sentido de conversar com os jovens, preparar os mesários, eu percebi que a preparação só online não tem surtido os efeitos que eu acho que deve surtir. Então nós vamos ter contatos com universidades através da escola no sentido de essa força de trabalho voluntária que são os mesários, ela é importantíssima. Sem ela não se faz eleição. Sem ela não se faz eleição.